Fábio Mix CDs, o seu canal no YouTube, Carabau, Carabau, levando você no mundo das recordações. Só daquele sorrinho, vai. Fala assim. O nosso amor, o furioso Carabau agora vai tocar. DJ Tom, o homem do alô que é pra você se apaixonar. Agora você vai cantar assim, ó. O nosso amor é lindo, é grande o encanto. Não imagina o amor, porque brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Pisou na bola, né? Meu bem, eu sei que a gente nasceu pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos. Pois não foi de brigas que o amor se fez. E aí? Que o amor se fez. Nosso amor, o caso complicado de se entender. E o alau acontece! Que razão! Aqui, sempre! Pois as tumbanás estragam o prazer. E as enfermeiras sem calcínio, é tomássemos assim. O nosso amor é lindo, é grande o encanto. Bora, Bruna! Amor, por que brigamos tanto? Que razão! Querida, a gente tem que se entender. Bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro. E a Deise Silva veio comemorar. Está morrendo um suco, ela dá valor. Não foi de brigas que o amor se fez. E o amor se fez. Se o Senhor é chegar nessa hora, você vai dizer... Não vá embora, não me deixe aqui. O que vai ser de mim sem ter você? Não vou soportar ver você partir. E aí, Charlie? Te juro, pois não saberei viver. Aqui! Não vá embora, não me deixe aqui. O que vai ser de mim sem ter você? Não vou soportar ver você partir. Te juro, pois não saberei viver. De joelho! De joelho fico aos teus pés. Mas não vá, amor, te peço. Te imploro, não me deixe só. Vivendo numa solidão. E aí, Duduska! Fica comigo, ouça o que eu digo. Se te perder, vou morrer de paixão. 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 Em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo te quero E se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Com toda força que há dentro do meu coração Vou procurar mulher seus caceteiros E o amigo Brando Barro Lá de Bragança Junto do Carabá Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Espeito essa bênção em o lado do meu olhar Porque sempre quis te falar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar Eu vi seus olhos tristes Uma lágrima caiu Não posso mais ficar Eu não vou ficar sozinha Eu não quero mais sofrer Por isso não me deixe Eu preciso de você Ouvindo o som dos passarinhos Vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Pra você eu vou voltar De logo DJ Alisson Júlio tá na área De logo Pra você eu vou voltar Será que ele deu algum remédio pro showman dormir pra ele vir, meu irmão? De logo, meu amor Eu voltarei Alô, Alisson Júlio! Meu amor Eu voltarei DJ Boy Isso aqui do Carabal Carabal Bora, garoto! Fala aí, DJ Alisson Júlio! Sábado é aniversário do moleque Todo mundo tá convidado pra curtir O meu prazer Vai lhe tentar Amor Ah, 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 ah Aqui Se de lá De mais bela É o teu DJ Alisson Júlio tá na área O mestre das de Marquete E vem novidade aí, né, Alisson Júlio? O sol E a mais bela luz tua Meu amigo Ramon Josimar Alô, Leão De Mãe do Rio Por isso vale tentar Amor Ah, ah, ah Teu sorriso é sempre O meu prazer Vale tentar Amor Ah, ah, ah Cintilante Mais bela É o teu Olha Canal no YouTube DJ Tom Massimo Quero viver a vida Como eu sempre quis Achar uma maneira De ser mais feliz Gritar pro mundo inteiro Quanto eu te amei E as perigosas Mas você não deu valor Você não entendeu Você não me amou Você nem percebeu Calma, neném Já vai sair o bolo E o refrigerante E o refrigerante E o Vitor E o Vitor 2 Meu amor é tarde Pois meu coração Não se intimar O moleque doido Tá na área Tom Massimo Eu te amei Me iludir Me iludir No teu beijo Me perdi Não consigo Te esquecer mais Cada vez mais Você me faz rir Hoje sai um vale E chorar Assim longe de mim Não paro de pensar O seu jeito E amigo Tiagão Hoje é aniversário Do Nogueira De um sonho que tive Entre eu e você Carapau O som mecânico Que atrai Muitidões Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo Nosso chegou Chegou, né? Aliança no dedo Grinde ao nosso amor Eu duvido tu falar Pro teu amor Da tua vida Se quer Pode contar comigo Pro que der E é Fala aí! Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que era amor Pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida Sem você Não faz sentido Ficar pra sempre Aqui comigo Eu te amo tanto Hoje eu queria ser Seu espelho Pra quebrar Na sua frente Na briga Máximo Passada de batom Segura, Tom! Tem muita mulher Que vem pro Carabau É casada Tem muita mulher Que dá o S Do seu marido Pra vir no Carabau E diz que é solteira Mas é casada Escuta essa música aí Queria ser seu motorista De aplicativo Já pensaste, irmão? Sela sua correia E te deixar na mão Rafael Barca Boa E a cena Segurança Da boate Pra falar Ingressos Exotados Seu nome Não tá na lista Ela tá aí? Queria ser o cara Que vai chegar Em vocês Faz amiga Ela tá aí? A pergunta dele Vai fazer você Lembrar de mim Olha pra essa mulher Que tem namorado E diz Cadê tua namorada, primo? Cadê seu namorado, moça? Tu é doido! É nessa hora Que cê vai sair Feito Júlio Burger Esquecer da bebida Das amigas Bora na arte Aqui Me buscar Te amo Meu amigo Filé Tá na área Alô, Filé! Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Mas quando ela encontra um cara Que faz tudo por ela Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou Agradece, filha! Obrigada, amor Obrigada, amor Obrigada, amor Você me amou Carabaou Finto que eu te amei Foram tantos planos Que a gente fez Eu acreditei 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 Agora vem dizer Que não me ama mais E os planos Você nem lembra Agora o que eu faço Com o seu amor Eu quero ir Eu quero ir Com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Fica Me perdoa, amor Se um dia eu errei Eu quero ir Meu amigo Frank Diniz E a Lia Diniz Um abraço Um abraço Então fica Então fica Então fica Então fica Então fica Um abraço Com a boca Com a boca E a outra responde Eu vou Então vai Um abraço E o outro Com medo Se joga no meio Um grita Me esquece E o outro Sussurra Pensa Jarei O Martins Pagou um balde Eu não acredito Quem sabe O que eu falei Pra não perder Ela Cuidado Cuidado Pra não tá Fazendo a troca Errada Troca o amor Da vida Pela E voar Cuidado Com essas Suas amizades Erradas Cuidado Pra não ir Pra balar E o nosso amigo Pinto da Pandelinha Tá aqui com a gente Cuidado Pra não querer Todo abraçar O mundo E ficar Sem nada Cuidado Pra não me perder Vai que Cê não Me acha Acabou O amor Já sabe né E foi você Ou foi ele Que pediu Quando cê pediu Pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Máximo Pedi dedo no olho Pra chorar E por dentro Querendo rir Carabao E foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parava De ligar Falar a verdade É que eu não Quis Te atender O que eu já Senti Foi ver Que nem doeu E eu Te esqueci Eu tô bebendo Eu tô bebendo É porque eu tô Eu tô feliz Porque acabou Nós dois E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar Bendice Um abraço Aqui do Tomás Simão E a lua Pega as tuas coisas E vim morar Na minha vida Tu tens Tu tens cara De tudo Que eu sou Bora moleque doido Quero ser feliz contigo Quero ser Teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procuro E o meu parceiro Begaboy E o Guilho Mas olha Cabosa de Altamira Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes E o amigo Diego Da GPI E o charme Dos fanáticos Alberto Martins Mesmo volante Em direção À lua E a direção Em direção À lua Hoje eu decidi Não vou ficar correndo Atrás de quem Não gosta Mas em mim Você venceu Vou procurar alguém Pra mim Fazer feliz Grava minha filha Grava porque ele vai ver Esse vídeo Grava, grava Mas isso vai passar Tudo passa na vida Na vida tudo passa O seu amor Não vou mais encontrar Fui o garoto Meu irmão Só espero que você Encontre alguém Melhor que eu Bora ver amanhã, né? Melhor que eu Bora ver amanhã Mas eu duvido Tá nem ouvindo ele Esse universo Dia vai te amar Canal no YouTube DJ Totó Máximo 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 Duvido que ele faça Um texto do que já Fiz por você Eu pago pra ver Tomara Que você tenha feito A escolha certa Já que você diz Que o meu amor Não presta Vou procurar alguém Pra me fazer feliz Já que você Não quis Tomara E ele Nunca faz O que você Me fez Com a sua indiferença Também já cansei Sei que a sua vida Vai me deixar em paz Não me procure mais Tudo nessa vida Um dia você vai pagar Pode esperar Tudo que se faz É que se paga Espera Não é o que você Tá pensando Se acalma Assina Que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Faz tempo Faz tempo Já ia te contar Agora não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa Me escutar Não me ignora E aí? Não tô pedindo Pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo Exatamente tudo aquilo Que plantou Tantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor E a galera do Miserendo Camarote Aí, meu irmão Tua namorada sabe Que tu tá aqui Traindo ela? Tu acredita Minha namorada Já está sabendo Que eu estou traindo ela Com você Olha o namorado Namorado Tá me ameaçando Dizem que vai Dar confusão Hum, isso vai dar problema História louca Já tá perigosa Porque você me beija Em qualquer lugar Fico te agarrando Sem pensar em nada E a Ana Almeida A Luanda E a Maria Luísa O empresário Murada Tá na área Mas nada de romance Proibido Vai que esse cara Agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver Junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir O grande amor Da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora Me mostre agora Que você tá decidida Se entregando de uma vez Nesta paixão Pra ser feliz Se eu bem Não tenho uma saída Antes de você Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar De uma Eu? Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher assim Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse Quem procura Acha Escuta Escuta Eu não te procuraria Por nada Nessa vida Eu não te procuraria Nunca Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo o pão Sarabau Que não pediu Sua opinião E aí? De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Ela não é rapariga E o que que ela é? É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga Todos me condenam Por onde eu passo Carabau E são de saudades As canções que eu faço E aí Tomás Podem até dizer Que sem você Não sei viver Mas vou brigar Se alguém falar Mal de você Se de madrugada Eita Macapá Passo correndo E aguardem O Carabau Fazendo a festa Em Macapá Estou sofrendo Podem até dizer Prepare-se Porque o bicho Vai brabo Sem viver Mas vou brigar Se alguém falar Mal de você Se agora eu estou sozinho E se você me esqueceu Ninguém tem nada com isso A vida é minha Quem sofre sou eu E vai Mas aonde eu chegar Quem souber minha história Para os outros vão Cadê o Berto Martins? Brigo com o mundo Enfrento tudo Enquanto eu viver Mas vou brigar Se alguém falar Mal de você Se agora eu Estou sozinho E se você Me esqueceu Ninguém tem nada com isso A vida é minha Pra quem sofre sou eu Tudo o que você imaginou Está diante de você Carabau O som mecânico Que atrai multidões Briga em meu coração Luzes de amor Carabau Toda a minha solidão E aí, deguis do treme Aqui A tristeza que eu sentia Também se foi Baile do máximo Me trazendo alegrias Você chegou Oh, vai! Não sofro mais Sabes por quê? Encontrei paz Tenho você Toda a ternura Que eu procurei Só ao seu lado Eu encontrei Fique comigo Até o fim Vai ficar até o fim Quero ter sempre Tom Tom Você aqui Aqui Quero ter sempre Sargento Sano E a professora Renata O Batista Lá da Praia de Beja E o soldado Tá no apoio Daqui a pouquinho Barca Arena Recebe O Carabau Carabau Sábado É a Baite Tuba No Luar Do Vale Lá da Praia de Beja Lá da Praia de Beja Domingo é Palácio dos Bares Segunda-feira Lá do Açaí Ibiruta E terça-feira No Clube Astra Lá do Distrito Não sofro mais Não vai te perder Só me esporte Bora, meu filho Encontrei paz Tenho você Toda a ternura Que eu procurei Só ao seu lado Eu encontrei Fica comigo Fique comigo Até o fim Quero ter sempre Você Foi um tempo tão Eu não posso esquecer A gente E o Fernando E a Michele Da Cidade Nova E dançava Eiei A saia Cada vez Mais Minha Subia A minha Atenção E numa Festa de Amor Eu te dei Meu coração Luciano Moraes Ciúme de você Ainda tenho O céu Que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo Que eu te dei Foi o que me fez Te amar Ciúme de você Ainda tenho O céu Que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo Que eu te dei Foi o que me fez Te amar Canal no YouTube DJ Tom Máximo Sentado à beira do caminho Eu vivi a esperar Eu te amo Eu te amo Não cansava de falar Olhava para o céu azul E o sol sempre a brilhar De que vale tudo isso Se você não me amar Se une de você Ainda tenho O céu Que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo Que eu te dei Foi o que me fez Te amar Se une de você Ainda tenho O céu Que eu prometi Eu vou te dar Alô nossa família De abaitetuba Sábado tem carabao E garanta logo teu look Nos presente Pro seu papai Na tradbox Pode passar lá A marca letal é Duke Gold Muitas novidades Pra você Tradbox E abaitetuba É o nome De você Você ainda tem O céu Que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo Que eu te dei Foi o que me fez Te amar Abri a janela E o sol nasceu Abri a janela E o sol nasceu Máximo Um novo sentido De iluminar De reluminar Um novo sorriso Susceteu Um sorriso Susceteu Eu sou o jeito Simples De me conquistar Três horas e quarenta e sete minutos Se você Ainda me ama Ainda me ama Tem momentos Tão felizes Pra nós dois Carabao Quantas vezes Você me chama Você me chama Um sorriso E a N7 Almeida Faz aí do Wilson Almeida Da banda Miseré Estão aqui com a gente Um abraço Do Tom Máximo Estão curtindo o Carabao E eles dão valor Mixando todas pra você dançar Do Tom Máximo Meu bem Meu bem Deixa eu te beijar E eu Eu só quero amar Mais uma vez Para Fábio Você Você deu vida para mim Eu te quero mesmo assim Meu bem Eu sempre sou E o DJ Joãozinho Sempre curtindo A música boa Você tem um Alô Maluquinha Porque eu te quero demais Porque eu tenho algo especial Pra lhe dar Tesouro de amor E me vai encontrar Gostei Gostou Gostoso Gostoso É gostar de você Me envolvi na tua vida Porque Te quero demais Gostei Gostou Gostoso Gostou 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 Uma cigana Leu A minha Mão E disse Que viu No meu Futuro Amores Pra Gostou 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 Até um dia encontrar a mulher que eu sonhei Mas ela ainda disse que havia uma pessoa Que mudaria a minha vida Hoje eu senti cigana E o teu amor me chama Eu serei teu, minha querida Vem, vem ser a minha cigana Vem, lê essa mão que te ama Me ama, vem Vem, vem ser a minha cigana E aí, Magno? Vem, é o Carabal 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 É exclusivo As músicas que no passado foram sucesso Você recorda agora Nas horas mortas de cada dia Procura o ansioso Procura o ansioso E aí, Magno? É exclusivo de toda alegria Se me olhasse um instante Toda essa dor passaria Já que não me olhasse Só me resta lamentar Só me resta lamentar E chorando E chorando Se você fica com ela Eu vou embora É o Carabal É o Carabal, meu irmão! Furioso Carabal Furioso Carabal Furioso Carabal E então eu serei amor O sereno E o luar será você Ardente de paixão E raia no meu coração E então eu serei amor O sereno E o luar será você Ardente de paixão E raia no meu coração Faço tudo pra te encontrar Meu amor, você não está em nenhum lugar Carabal Preciso tanto de você E aí, meu amor? Sem você não sei viver Tom, 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 tom Fico louco até só de pensar Que você esteja Bora, professor! Em nenhum lugar A você me dediquei E meu amor te entreguei E essa menina no teu lado é o quê? Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Eu não escutei! Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver É o Carabal! Carabal Canal do YouTube DJ Tom Máximo Tom Máximo Carabal Deixa eu te gamar Só um pouquinho Olha o gato! Só um gato Vou por carinho O que ele está olhando aí Esse sacana? Carente de amor É como eu estou Venha me fazer Meu amigo Luciano Moraes De hoje Ele vai marcar presença Lá em Barca Arena E sábado Iapá e Tetuba Meu irmão Junto com o moleque doido Fora! Se a cama quebrar Pode gritar Que é tão bom Miau, 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 miau Não atrapalhe agora Miau, 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 miau Quero tu estar morando em meu quintal Ela voltou com o eixo Não acredito Você fez Tudo que podia de você Acredito, acredito Em todas as promessas de amor E agora? Agora ela diz que vai voltar Pro seu velho amor Não acredito Aquele que ela disse não amar E lhe maltratou Porra, ela tava tão bem Curtindo o carabal O que foi que ela botou na cabeça De voltar com o eixo dela? O cara que não tem um real no bolso Olha aí Você quer saber Bora, professor O que eu faria em seu lugar Alô, Neguinho Eu vou dizer Dá até vontade de chorar O que que tu fazia, Neguinho? Eu quebraria ela no pau Pra ela aprender Talvez pela falta de porrada Pra deixar você O que mais ela quer Não sei o que pode ser Te aconselho, amigo Deixe ela é melhor pra você O que mais ela quer Não sei o que pode ser Te aconselho, amigo Deixe ela é melhor pra você Fábio F10 Quando você foi embora De tristeza eu chorei Porque chorou, bem Pra ninguém me ver chorando Em meu quarto me tranquilo E lá naquela cama Vem rolando na cama Sem saber o que fazer Abracei o travesseiro Chamando por você Vem Volte, meu amor Não consigo te esquecer Eu te amo, meu amor Sem você, não sei viver Eu te amo, meu amor Não consigo te esquecer Eu acabei ficando sabendo Que tem uma mulher Que tá brigando com o marido No banheiro E eu tenho que tocar Essa música pra eles dois O cara foi só dar uma mijada E ela não acredita nele E ela me disse assim, ó Vamos parar de brigar Tá vendo? Não quero lhe dizer adeus A gente dá certo na cama A gente se ama Sou todinho seu A gente dá certo na cama Se não fosse seu ciúme A gente não brigava Se eu fosse você Com ele acabava O filano pode olhar pro lado Olhe pra os nossos filhos Se ele olhar Isso vai dar problema Estão implorando Não deixe tudo Se acabara assim Mulher baixinha é muito brava Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra Que fez acabar Bandeira branca Bandeira branca Não vem com o palco Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra Que fez acabar Bandeira branca Não vem com o palco Nosso amor É o que nem mesmo o tempo Pode apagar Eu te amo e tu Me ama Sei que o nosso amor Nunca vai ter fim Cada dia que se passa Nosso amor aumenta Sem poder parar Quando estou perto de ti Minha vontade É de cantar Ah, é cantar! Tá bom! Eu te amo Eu pensando que era aquilo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero Carabau do Exclusive! Carabau Música Tudo o que você imaginou está diante de você Carabao, o som mecânico que atrai multidões Música 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 Aí, DJ do Soltação! Uai! 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 Chegou o Super Trio, o Promo Show, ele chegou pra ficar, é o que melhor dar o recado em Castanhão e no Pará! Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar! Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar! Da época! Seu relacionamento esfriou! Não tem mais amor, casal! E você quer acender a chama desse casamento! Canta pro Tom! Só eu sei! Júnior Burris! Sempre! E a nossa vida em rotina Se transformou Tudo que eu quero é reacender a chama De uma paixão Que com o fogo ardia Sei que a gente pode Ser feliz Nosso amor não morre E eu! Volta mais forte Que salvando o coração Tu sofre! Tu sofre! Que sofre! Vem logo Pro colo Perdoa! Perdoa o amor De você! Que sofre! Que sofre! Que sofre! Que sofre! Tchau! 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 Vai dançando, vai dançando Um, dois, três, já! DJ Edilson e Edilson Sou na galera que agora vai detonar Vou dar um giro, vou dar um jeito Pra esse pedido no seu bairro vai tocar DJ Edilson e Edilson Sou na galera que agora vai detonar Vou dar um giro, vou dar um jeito Pra esse pedido no seu bairro vai tocar DJ Fábio F10 e seu amor está aqui do Carabal! Carabal! Para Fábio! Perdi no seu olhar bem louca por você DJ Johan e o Grayson Mas eu não vou deixar ninguém se envolver E ela sabe, e ela sabe, 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 sabe Sabe que uma vez eu já deixei Todo mundo meu desenvolver Não deu em nada Nada Em nada Só prejudicar a relação Do nosso amor Mas foi em vão Porque eu te amo Te amo Carabal! 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 De longe, de longe E vai, e vai, e vai, e vai E vai, e vai Vendo o cacinhado, vendo o cacinhado Vendo o cacinhado Tom, 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 tom O show vai começar, a galera vai vibrar Tomáximo chegou pra fazer você dançar O DJ consagrado do estado do Pará Vamos lá, show meme, que a galera quer dançar Você se separou E resolveu voltar Mas você sabe que não é a mesma coisa E esfriou a parada Aí eu te pergunto, tá tudo bem aí? Então tudo bem Você desce Levaram ela Pensar na Então dá graças a Deus Em meio a nossa crise Se é assim, tanto faz Bora, garotos! Não é o final A gente dá certo Te fiz mil apelos O seco te roubou Seu orgulho não pode Hoje ele quer Tudo Eu só quero te falar Que meu corpo sente a falta do seu corpo Não se abre mão De um grande amor Eu sinto que ainda te faço feliz Sei que é tão difícil Mas vou lutar Meu bem, não desista de me amar De um grande amor Eu sinto que ainda tem um grande amor Eu sinto que ainda tem um grande amor De um grande amor Eu sinto que ainda tem um grande amor Eu quero que você tenha Eu quero que você tenha Vem aí o maior circuito de aparelhagem do norte do Brasil Circuito Furioso 2023 Belém Um verdadeiro e autêntico carnaval fora de época É domingo, 3 de setembro, na Regional Marine Club Avenida Bernardo Saião, próxima Praça Princesa Isabel Abadaz, trio elétrico e aparelhagem Fenômeno de Público do Pará Furioso Carabao E mais, fruto sensual e banda bad show Em 12 horas de festa A apresentação, Toninho Santos, da 99FM Quem estiver com a badá do evento, não paga ingresso a festa toda Circuito Furioso 2023 Belém Domingo, 3 de setembro, na Regional Marine Club Com o som que arrasta multidões Furioso Carabao Informações 9, 99, 12, 38, 51 Essa não dá pra perder Não ouvir Y Izalda 9 7 7 11 11 A CIDADE NO BRASIL